Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações mano, no final de cada vídeo vai ter ali ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também, se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado né? E aí, bela adormecida, amor da minha vida, só te liguei pra desejar bom dia Agradeço muito a Deus por ter me abençoado, pois sem você ao meu lado, juro que não aguentaria Quando eu te conheci eu nem sabia, com importância e valor teria, mais sorte que ganhar na loteria Hoje minha maior prioridade é sua felicidade, ser um exemplo pro nosso cria Mano, quem diria que a vida tá uma droga, por isso eu te trago poesia Em rimas eu sou crack, você é minha heroína, e o proérdio não avisou que esse teu sorriso vicia Sem explicação só entende quem vivencia, conexão que parece telepatia Essa letra te destino, talvez seja o destino, mas eu sinto que uma hora ou outra nós se encontraria E a gente encontraria todos os padrões, sempre no ponto pra mudar ponto de vista Pensamento livre, nós é outro patamar, tamo quebrando o tabu igual nós quebramos racistas E nem seguimos roteiro, estilo real freestyle, tudo de improviso Cê mudou minha vida por inteiro, conseguiu transformar uma crise de ansiedade em crise de riso Eu preciso de você ao meu lado, sei que sou complicado, choro um bocado se a gente briga Mas logo a gente se resolve, fica conversando tipo quatro horas seguidas Toda vez que eu te vejo é como se fosse a primeira vez, aquele friozinho na barriga Mas quando eu tô contigo, até esqueço do tempo, pois você é a perfeição e a pressa é sua inimiga Nossa, parça, você é muito boa, velho Tá daurinha Mano, se você é tipo assim, parça, na moral, mano Se fosse, nossa, velho, essa letra aí é muito forte, velho É, love song, love song E não é nem minha vibe escrever love song, mas eu escrevi essa, ficou da hora Aquelas love song que o cara, mano, arregaça na letra e chega aquela mina cantando refrão, pá É, ia ficar boa, hein Bagulho bomba, tá, velho Ia ficar boa, fica boa Nossa, velho, tem que soltar esses sons logo, velho Trabalhar sua musicalidade logo Mano, eu tô com, mano, eu tô com tipo mais de dez faixas, mano Pronta, linda pra lançar Já gravou tudo, já? Já, mano, já tá gravado, já tem uns bagulho só pra lançar, tá ligado? Put all their egos in check